E atenção os motoristas que trafegam aí constantemente pela Avenida Jari Mercante. A avenida está interditada porque teve um problema ali, uma cratera, né? Surgiu por conta dessa chuvarada dos últimos dias aí de sábado, ontem, essa madrugada choveu bastante e a Jari Mercante está em obras, né? Então já já a gente vai ver se a gente consegue trazer mais informações. A gente vai pedindo cautela aí para os motoristas, os agentes de trânsito inclusive estão lá no local. A avenida já está interditada, sinalizada, então cautela para você que tem o hábito de passar ali pela Avenida Jari Mercante. 7h25, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Edgar Wegener, ele que é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas. Hoje, gente, segunda-feira, começa a Semana Municipal do Trânsito. É justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Edgar, a quem eu agradeço por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Edgar, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês para falar um pouco sobre trânsito. Edgar, hoje começa a Semana Municipal de Trânsito. O que está programado para esta semana e o porquê desta semana? A gente está na 18ª Semana de Trânsito. É uma previsão com uma lei municipal, com uma semana própria Municipal de Trânsito, né? Sobre conscientização. A gente está com programação em atendimento em escolas, a gente tem algumas abordagens que vão ser realizadas na cidade, com cunho educativo. Temos também uma fala na Câmara Municipal, enfim, temos um certo roteiro ali. E esse ano a gente tem como foco os veículos com mobilidade individual. Então, para aqueles que trafegam com bicicleta, com patins, o foco nosso deste ano vai ser direcionado a esse público. O que está previsto para esta semana, além da participação na Câmara Municipal? Vocês pretendem estar nas ruas das cidades, os agentes? Porque, na verdade, desde a semana passada, né? A gente já tem visto os agentes nas ruas fazendo campanhas. Isso. A gente tem, então, como uma previsão aqui. Eu vou até falar de forma rápida aqui. Hoje é feita a abertura, vai ser na Praça Central, na Praça Ramstabit, né? Com orientações voltadas ao ciclista. Amanhã, na terça-feira, a gente tem, além dessa fala na Câmara Municipal, temos algumas lives que vão acontecer a partir das 10 horas da manhã, que vai ser dito sobre legislação, sobre engenharia de trânsito, educação de trânsito. Na quarta-feira, temos um passeio ciclístico com a Escola Estadual Bom Jesus. Começa bem cedinho ali, por volta das 7h30 da manhã. Na quinta-feira, a gente tem Blitz Educativa, com parceria com o Centro Pop, com a Patrulha Mirim. Próximo da Lagoa, teremos também, próximo ao meio-dia, orientações aos pais e responsáveis nas entradas de escolas. E também uma palestra para alunos do Teatro de Trânsito. Perdão, para o Teatro Municipal, também com a Diretoria de Cultura. E para finalizar, na sexta-feira, temos ainda um expediente que vai ser realizado na Tia Negra. Então, a gente vai fazer a confecção de cartões de idosos, de deficientes, para todos que estão nas proximidades daquela comunidade em si. Legal. O porquê que os ciclistas, as bicicletas, são o foco da campanha deste ano? Por que vocês escolheram abordar esse tipo de usuário do trânsito? A gente vai alterando os temas, conforme a gente tem uma certa alteração no cenário de trânsito. Então, a gente tem uma quantidade considerável de bicicleta, de bicicleta elétrica na cidade. E a gente tem dado essa atenção por conta disso. Considerando que é um público que não tem uma habilitação, então a forma que chega a instrução para eles, geralmente é com educação de trânsito. Não vai ser, então, com uma educação de habilitação tradicional, de autoescola. Então, a gente consegue alcançar apenas dessa forma, ou pelo menos dessa forma. Então, o foco nosso deste ano vai ser por conta disso. Inclusive, os ciclistas, é importante eles ficarem atentos, porque muitas vezes eles acham que eles não têm que cumprir as normas de trânsito, as regras, as leis que os demais condutores, motoristas, motociclistas têm. Mas, pelo contrário, assim como os demais, os ciclistas também têm que respeitar as leis de trânsito, né? Exatamente. Em Três Lagos também há uma lei sobre o tráfego de bicicletas. Então, tem infrações que, caracterizadas, pode acontecer, inclusive, a remoção do veículo até o pátio. Então, aí a pessoa tem que esperar um prazo. Dependendo da situação, pode ser que tenha que pagar uma multa para poder retirar essa bicicleta, né? Então, só que essa campanha agora, ela é mais educativa, não é repressiva. Por enquanto, vocês geralmente têm feito mais campanhas educativas, né? Chega caso de vocês terem que agir mais repressivamente? Sim, tem com toda certeza, né? A gente tem feito, a polícia militar também, né? Tem feito algumas fiscalizações voltadas àquelas bicicletas que têm um motor, né? E ela ali é caracterizada como um veículo artesanal. E, a princípio, ela não pode estar rodando na cidade. Basicamente é isso. Se for estar rodando, tem que estar com uma plaga, tem que ter uma certa identificação, né? E, a partir da semana passada, no final da semana passada, a gente começou essa fiscalização. A polícia militar já fez algumas orientações, alguns recolhimentos, né? Então, daqui para frente, a gente acredita que já será percebida essa diminuição do fluxo desse tipo de veículo aqui em Três Lagos. Isso é muito bom, porque as pessoas estavam reclamando muito dessas bicicletas, com esses motores que eles colocam em casa, ou não sei onde que eles conseguem arrumar. E faz um barulho, um barulho danado, provocando, inclusive, acidentes. Então, é muito importante esse trabalho de fiscalização para coibir essa prática em Três Lagos. Agora, em relação às bicicletas elétricas, de um modo geral, a gente viu que também houve um aumento. A gente sabe da importância desse veículo para as pessoas, porque é um veículo mais barato, ele contribui muito, ajuda muito as pessoas que precisam trabalhar, se deslocar. Mas as pessoas precisam ficar atentas também a como se comportar, como andar no trânsito corretamente, né? Sim, é um veículo que alcança uma velocidade considerável também, pela estrutura dela. E depois do pedestre, a bicicleta, o ciclista, né? É o mais vulnerável no trânsito, né? E aí você tem um veículo que já alcança uma velocidade mais elevada, 20, 30 km por hora. Chega aos cruzamentos, se ocorre uma colisão, né? Ali a chance de você machucar muito é grande. E no caso das bicicletas elétricas, não precisa ter habilitação e pode desenvolver essa velocidade, 30, 40 km por hora? Então, a bicicleta elétrica, que ela tem uma menor potência, a legislação diz que ela não precisa de habilitação. Consequentemente, não vai precisar de um capacete, é recomendado, mas se você não tiver, não vai ter uma sanção por conta disso. Aquelas bicicletas elétricas, que ela tem uma potência maior, em resumo, né? Uma potência maior, ela já é necessária, que você tenha emplacamento, que você faça a condução semelhante à de uma motocicleta. Motocicleta, que você não utilize uma ciclovia ou uma ciclofaixa, né? Que você utilize o fluxo comum, capacete, não é o capacete de bicicleta, é o capacete próprio, então, de veículos, como a motocicleta. Mas essas bicicletas atuais que a gente tem visto aí, 30, 40, elas podem andar pela ciclovia normalmente? Isso. O ideal é conferir pela resolução. Boa parte dessas bicicletas, elas são, sim, consideradas como um ciclo elétrico. Então, ela tem uma potência elevada, que essa aí alcança uma velocidade bem maior, né? Algumas chegam a 50, 60 km por hora, né? Essas bicicletas, elas necessitam, sim, do emplacamento, entendeu? Só que a legislação, ela faz a previsão de que até o final de 2025 tem que ser feito o cadastro dessas bicicletas pelo Estado. Então, cada Detran vai fazer esse cadastro. Acontece que elas saem de fábrica sem o código VIN, que é aquilo que a gente chama de chassi, né? O número de chassi. E elas não têm. Então, tem que ser feito esse cadastro com o Detran. A gente ainda não viu uma movimentação no Detran referente a isso, pelo menos não foi demonstrado como isso tem que ser feito. Então, a fiscalização aguarda, pelo menos, o fim desse prazo. A orientação que a gente passa atualmente é essa. Então, se ela tem uma potência maior, ainda mais os que estão adquirindo por agora, ela já tem toda essa numeração e já consegue realizar o cadastro, o registro, melhor dizendo, com o Detran, emplacamento e tudo mais, né? Então, você tem tudo aquilo que você já tinha nas antigas, ou nas atuais, né? Cinquentinhas, né? Você tem que ter o emplacamento, tem que ter uma habilitação, uma ACC. Então, você segue toda aquela regulamentação. E, no caso, para as bicicletas comuns mesmo, existe a possibilidade dessas bicicletas serem apreendidas também ou não? Porque elas não têm chassi, né? Elas não têm placa, enfim. Tem, sim. Como dito também, existe a Lei 2628 Municipal, que ela faz a previsão sobre a circulação de bicicletas na cidade, né? E tem algumas proibições, algumas áreas de proibição, como na Lagoa Maior. A gente tem aquela pista de caminhada, naquela localidade não pode trafegar com bicicleta, assim como também não com skate, né? Ali é pra correr, basicamente é pra correr. A bicicleta, a única exceção é quando tá com uma criancinha, né? Acompanhada dos pais, que não coloca em risco, esteja junto com os pais, não esteja correndo, né? Então, dessa forma pode. Do contrário, a gente tem algumas possibilidades, sim, de recolhimento, né? Vocês já chegaram no passado fazer algumas apreensões ali pro pessoal que fica caminhando na pista, né? Na verdade, a gente tem toda semana, quase, recolhimento de bicicleta. É? Isso. É que são em casos bem pontuais que a fiscalização acaba alcançando e acaba não sendo notado, talvez, pela sociedade. Mas a gente, quase semanalmente, a gente tem feito esses recolhimentos de bicicleta. Em especial na Lagoa ou na área central da cidade. Interessante, importante saber sobre isso, porque as pessoas reclamam muito justamente sobre a questão de bicicletas na pista de caminhada, skate, patinete. As pessoas estão caminhando, tem que desviar dessas bicicletas, até bicicleta elétrica, gente, andando na pista de caminhada. E vocês têm feito, então, esse trabalho de fiscalização. Que bom, isso é muito importante. Agora, Edgar, em relação aos acidentes, quantos acidentes vocês já contabilizaram este ano em Três Lagoas com mortes? A gente fez a contabilidade inicial ali, que tínhamos três mortes, né? Foram, se eu não me engano, duas em janeiro, uma em fevereiro, né? E depois, aqui no perímetro nosso, municipal, a gente não teve. O que tiveram foram na rodovia, que aí já fica como dado da PRF, né? Então, a busca do zero, né? Que a gente não tenha mortes em Três Lagoas. Os acidentes em si, a contabilização, a gente consegue fazer sempre no final de um período. Que a gente precisa pegar um banco de dados. A gente atende uma quantidade muito pequena de acidentes daqueles que, de fato, acontecem em Três Lagoas. A gente atende, a princípio, acidentes que vai ter uma atuação ou do bombeiro ou do SAMU na cidade. Então, nesses casos, são acidentes que têm vítima. Outra ala dos acidentes que temos na cidade são aqueles sem vítima. Sem vítima, não vai ter um atendimento nem da polícia militar no local, né? A não ser que a pessoa pague uma taxa, ela faça questão dessa forma, né? Que aí tem essa possibilidade. E a pessoa faz, então, da forma online. Então, a gente pega, geralmente, os dados do SAMU, né? Fazemos um compilado e conseguimos ter uma ideia se teve um aumento ou uma redução. Perfeito. A gente até mostrou agora, em a pouco, né? A gente fez esse levantamento para o Jornal do Povo desde o final de semana, mostrando que foram 182 acidentes, com 5 mortes, mas isso na região como um todo, incluindo as rodovias BR-158, BR-262. Nesse caso, não entra para as estatísticas municipais, mas acaba estando no perímetro urbano. São muitos acidentes. É o que o Edgar está falando. Em alguns casos, a polícia nem vai porque não tem vítimas, né? Então, a polícia acaba nem indo. Então, diariamente, a gente vê aí as pessoas reclamando que teve o veículo abarrotado, enfim, que teve colisão. Então, é importante as pessoas terem cautela. E a gente viu, inclusive, agora em a pouco, motociclista passando no semáforo fechado, agora pela manhã. A gente vê ainda muita imprudência no trânsito, né, Edgar? Isso. A causa do... A maior causa dos acidentes aqui em Três Lagos é a falta de respeito à sinalização, né? A gente sempre bate aqui, conferindo os locais que temos. Acidente com vítima fatal. Então, ali acontece a morte de alguém. É observada quanto a engenharia. A engenharia está perfeita. É considerada quanto a fiscalização. A fiscalização existe. Você acha que a sinalização de Três Lagos, ela é bem feita? Três Lagos é uma cidade bem sinalizada. Ela é bem feita. Ela já foi elogiada pelo CETRAN do Mato Grosso do Sul como, pela presidência, no interior, a melhor cidade em termos de sinalização, né? A pavimentação nossa também é muito boa. Então, os locais em que aconteceram um acidente em que resultou com uma vítima fatal, né? Com uma morte, são locais que têm uma boa sinalização, que têm uma boa pavimentação. Outra informação, o local que mais tem acidente em Três Lagos, a via, né? Que mais tem acidente em Três Lagos é o Linto Mancini. E o Linto Mancini é uma avenida espaçada. Ela é bem larga. Ela é bem sinalizada. Ela é bem clara. Então, não tem sujeira, não tem terra. É uma boa via. E é onde mais temos acidente. E tem tantos semáforos, né? Exatamente. Só que os acidentes ocorrem ali, geralmente, entre a Duque de Caxias, né? Até a Hanuf Marques Leal, ou talvez aquele segundo trecho ali, próximo ao Mercado Tomé. Então, é a parte que você consegue empregar mais velocidade. E ali a gente teve também algumas mortes no ano passado. A gente teve algumas mortes em que algumas que a gente conseguiu pegar por imagem estavam em alta velocidade. É, lamentável. As pessoas têm que ter mais cautela realmente no trânsito. Os motociclistas são a maioria ao se envolverem em acidentes de trânsito? Sim, sim. Considerando os acidentes que são atendidos, geralmente é um cruzamento, envolvendo uma das partes sendo motociclista, né? Há um grande número de pessoas que não são habilitadas também, que estão se envolvendo nesses acidentes. E aquela, em vias bem sinalizadas. Exatamente. Não dá pra falar que é falta de sinalização, né? A gente tem visto também muitos motociclistas que trabalham como entregadores, desentregadores, motoboy. A gente até falou de acidentes com mortes envolvendo eles aqui na cidade. Tem que ter muita cautela, porque eles andam em alta velocidade. A gente sabe que tem um outro que respeita, mas tem muitos, principalmente no período noturno, que excedem da velocidade. Vocês recebem muitas reclamações em relação a isso ou têm presenciado isso também? Sim. Isso acaba, como você disse, né? Esse fluxo maior é por conta das entregas que ocorrem geralmente à noite. Então, à noite a gente tem isso, tem um fluxo menor de veículos. Acaba, talvez, deixando um cenário mais confortável pra essas pessoas conseguirem andar e correr um pouco mais. O problema é que vai desrespeitando as normas de trânsito, vai avançando o sinal vermelho, vai avançando o pare. E aí acaba tendo algumas colisões, como tivemos no ano passado. No começo do ano tivemos também, infelizmente, uma morte também relacionada a esse público, né? A Polícia Militar faz uma fiscalização também, nesse período noturno, voltada a esse público. Pois é. Edgar, muitas pessoas, inclusive, às vezes criticam os agentes de trânsito que estão trabalhando, falam, ah, os agentes só multam, só multam, ficam multando. Como que vocês avaliam os trabalhos dos agentes diante da quantidade de acidentes e infrações que acontecem na cidade? Não dá pra dizer que é feito muita notificação, que alguns canais de comunicação já fizeram, inclusive, reportagem. De parar numa via e fica cinco minutos, aparecem três infrações de trânsito. Então, se fosse considerar só notificas, só multa, como dizem, né? Você vê que isso, na verdade, não é uma verdade. Agora, a questão da prevenção. Nos acidentes, a gente tem que alcançar esse público que acaba estar desatento, acaba cometendo infração de trânsito, e o risco não fica apenas pra ele, né? O risco fica também para os demais, que a pessoa desatenta, ela vai causar um acidente, com uma pessoa que talvez está totalmente atenta, mas está na tua preferencial, não vai imaginar que alguém vai acabar cruzando a tua preferencial, né? Então, a gente conta bastante com a ação da educação de trânsito, também da comunicação, como uma palestra como essa, uma entrevista como essa, ajuda bastante a alcançar o público que talvez a gente não conseguiria alcançar com uma palestra comum, né? E, por fim, também a fiscalização, né? Que aí, quando chega na fiscalização, a pessoa acaba, talvez, ficando descontente de que a educação tenha chegado dessa forma, que tem também esse caráter pedagógico na notificação, né? A pessoa para, reflete sobre aquilo, acha que ela nunca vai ser abordada, ela é abordada e fala, nossa, realmente não estou correto nessa ação minha. Hoje tem quantos agentes de trânsito em Três Lagoas? Na fiscalização, tem 16. 16. É um número bom? Sempre é pouco, né? Pelo que tem de ação, se você for ver, hoje a gente está tendo atendimento lá, já foi noticiado, da Geri Mercante, daqui a pouco já inicia a nossa primeira atividade de educação. Com certeza deve ter acontecido algum acidente nesse período da manhã. Tem dias que até as 7 da manhã já tiveram 5 acidentes atendidos. Então, se você for considerar todos esses números e o tempo que demora cada tipo de atividade, é um número pequeno de servidores. É porque são muitas infrações. O ideal é que nem precisasse ter fiscalização. O ideal é que todo mundo andasse corretamente, mas a gente sabe que isso não é possível, né? Isso, mas até considerando assim, todos esses trabalhos que eu citei, nenhum deles ainda é de fiscalização. Todos eles são ou de prevenção ou de educação. Então, veja, só atividades que não são próprias de fiscalização, eles estão atendendo agora cedo. Exatamente. Edgar, quero agradecer a sua presença. Obrigada, que vocês tenham sucesso nessa semana municipal de trânsito. que o trabalho de vocês possam contribuir para a redução dos acidentes de trânsito, viu? Tá, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder aqui estar com vocês falando um pouco sobre trânsito. Vamos falar bastante ainda nessa semana, tá bom? Tá bom.